Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz na loja que eu compro os barbantes, né? E eu vou mostrar agora. Então, vamos lá, né? Ó, então, eu comprei esse azul aqui, royal, pras encomendas, tem bastante encomenda, né? Um azul royal, e eu achei esse o tom que eu queria, que é um pouquinho mais claro. Então, veio certinho. Vem um quilo e oitocentas, um quilo e oitocentas gramas. Fio seis, eu sempre uso fio seis, eu amo. Aí eu fui esse daqui, né? No azul royal, aí peguei o mesmo tamanho também. Um cru no fio seis também, de um quilo e oitocentas também. E peguei um branco. Todos esses são de encomendas. Esse daqui também, ó, um quilo e oitocentas, é o Big Cone. Eu acho que rende super, né? Rende bastante, comprar assim, eu prefiro. Comprar de Big Cone, porque eu acho que rende muito mais. De comprar por quilo, assim, solto, né? E eu queria o pink também, de um quilo e oitocentas, porém não tinha. Então, eu peguei de outra marca, que eu não vou mostrar. Eu não gosto muito de trabalhar com ela, né? Mas, é porque já fui duas vezes atrás do barbante e tá em falta. O pink tá em falta da Euro Roma. Já tem mais de um mês que eu tô lá atrás e não consigo achar, hein? Aí eu peguei esses dois, de outra marca mesmo. Que são de, deixa eu ver. São 570 metros. Aí eu vou fazer com esse, um tapete da minha, que eu estou fazendo. Porém, falta a parte pink. E eu ficava esperando, porque não tinha, né, na loja. Mas, eu peguei outra marca. Porque senão ia ficar muito tempo aqui, a cliente tá esperando. E peguei um vermelho. Um vermelhinho também, de 610. Porque é só um trilho de mesa que eu preciso fazer. E esse daqui dá. Então, eu peguei esse. Aí, peguei esse barroco. Esse é o grande. É o de 452 metros. Dá círculo, no ticola. É uma encomendinha também. Na verdade, né? Vamos ver se eu ainda, eu acho que eu ainda vou ter que comprar mais desse. Porque são três jogos de tapete que eu tenho que fazer. Então, eu acho que vai ainda, ou mais um ou mais dois desse. Eu acho que mais dois, se eu não me engano, tá? É, peguei esse verde aqui. Eu queria o gramado, porém, não tinha. Então, eu peguei esse que é babosa. É bonito também. Mas, normalmente, eu sempre pegava o gramado. Porque ele tem um tonzinho mais escuro. Mas, esse também é lindo. Também é o do grande, de 452 metros. É, esse dali é de 452 também. Os dois são do mesmo tamanho. Porém, um é da Multicolor. E o outro é Multicolor Premium. Então, essa é a diferencinha, só. Mas, é tudo da Ciclo. E, peguei este. Ele é um marrom. Não sei se é lá essa cor. É um tâmara. É escrito tâmara. Não sei se vai focar. Focou. Então, é este. É Maxcolor. E comprei... Quem viu no Instagram, quem é lá do Instagram, viu que eu fiz amigurumi, né? Meu primeiro amigurumi. E aí, faltou o olhinho lá. Então, eu comprei, ó. Eu achei mais fácil assim. Porque eu não gostei muito de fazer. Não achei muito legal, né? Fazer com barbante. Gostei mais comprando assim. Aí, lá vende por pazinho, né? Essa loja que eu compro. O atendimento lá, gente, é super ótimo também. Eu gosto das meninas. Direto eu vou lá. E sou super bem atendida. Peguei uns paninhos de prato. Porque eu comprei, né? Uns barrados da Círculo. Tem até o vídeo aqui mostrando os barradinhos, né? Quando eu comprei. Porém, quase não usei ainda eles. Por não ter... Estavam em falta nesses panos brancos. Enfim, chegou. Peguei oito desse. Oito ou foi nove? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram oito mesmo. Todos brancos, ó. Vou puxar um pouquinho aqui. Ó. Todos brancos mesmo. Pra mim pôr os barradinhos. Agora... E peguei um desse também, ó. Porque eu tô com o fio, uma linha vermelha. E eu quero fazer um vestidinho que eu vi. Super bacana. E quando eu fizer eu mostro pra vocês também. Ó que lindo. Da bonequinha. Aí de bonequinha eu só peguei um mesmo. Eu preferi pegar mais em branco. Pra mim acabar com esses barradinhos que estão parados aqui, né? E peguei também... 500 gramas. Né? De... Ó. É um pacote bem grande. 500 gramas de manta acrílica. É... É... Pra fazer amigurumi, né? Que eu fiz um... Esse polvinho. Que eu coloquei aí. Eu acho que eu coloquei aqui no YouTube também. Nos stories. Nos... Nos shorts, na verdade, né? É... E tava... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu fiz... E aí... Tinha acabado, né? Então pra fazer mais, aí bastante gente gostou. E recebi até umas encomendas de mais polvinhos desse também. Feito no barbante mesmo. Eu não fiz na linha de amigurumi. Fiz no barbante fio 6. E aí as meninas gostaram e querem, né? Então eu comprei manta acrílica, né? Pra fazer enchimento. Esse aqui não é aquela manta que é... Tipo um... Ó, ela é o... Que faz o enchimento mesmo. É desse daqui que vai soltando. Porque tem uma que ela é tipo um tecido, né? Que é que você tem que cortar. Aí eu peguei desse aqui mesmo. Que é de enchimento. E minha comprinha foi essa, gente. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que se inscreva. Me dê uma chance, né? Espero que vocês estejam gostando também do meu conteúdo. Se puder me deixar um comentário, eu vou responder rapidinho também. Vou agradecer. E deixe seu like também pra me ajudar. E aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. E vai passar pra mais pessoas. É isso. Beijo. Fiquem com Deus.